Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago um vlog pra vocês falando um pouco mais da minha viagem para a China E da nova parceria aqui do canal com a Lenovo Seguinte galera, como todos já sabem, o Mundial esse ano vai ser na China, é isso mesmo E eu com toda a equipe do Brasil estamos indo acompanhar a Team One Aí a nossa representante brasileira na fase de entrada, fase de grupos e até onde a Team One for, nesse Mundial da China Estou indo viajar hoje, dia 17, chego na China dia 19, então uma viagem total de 30 horas e meia Então muito tempo de voo Mas o que eu quero falar pra vocês é, eu estou indo muito preparado pra essa viagem Porque estou levando a câmera pra fazer bastidores E melhor ainda, melhor ainda Além de produzir todo esse conteúdo que geralmente eu só posto quando eu volto Na viagem da China nós temos aí uma nova ajuda A Lenovo, obrigado Lenovo, entra como nossa nova parceira aqui do canal galera Todo mundo no comentário aí, dá um seja bem-vinda Lenovo e etc Lenovo, muito obrigado por acreditar no meu trabalho, muito obrigado por acreditar aí no meu potencial Seja muito bem-vinda e o pessoal da Lenovo me presenteou com um Legion Y720 Um notebook gamer maravilhoso que eu vou mostrar aqui agora pra vocês E eu vou estar com esse notebook lá na China Ele vai me ajudar a fazer em tempo real a edição dos bastidores Pra eu poder upar em tempo real pra vocês Então toda a cobertura vai ser tudo em tempo real aqui pro YouTube, pro Face, pro Twitter e também para o Instagram Então dá um link na criança que vai comigo pra China Se liga Olha isso, olha isso Tá mais pra trás aqui ó Olha o brinquedo Olha aqui Foca I7 Com uma GTX 1060 Já vou passar todas as especificações pra vocês Dá aquela focada Olha que lindo, o teclado dele é maravilhoso Ele roda tudo, todo Todos os jogos da atualidade liso No máximo Ele é maravilhoso Fora que o áudio dele, o som dele é sensacional É incrível Vou passar aqui as especificações então Ele vem com o i7 da sétima geração Muito, muito rápido, muito bom A placa de vídeo é a GTX 1060 da Nvidia Placa de vídeo sensacional Ele tem 1TB de HD e 128 de SSD SSD pra eu poder instalar os jogos, o LoL principalmente E o programa, por exemplo, de edição Rapidamente pra poder fazer as contas aí Tô até instalando aqui Dragon Ball E o pubzinho Pra jogar um pub Fazer, quem sabe, uma stream da China Posso levar o notebook pra fazer uma stream Direto lá da China Então, vai ser bem bacana O que a Lenovo tá proporcionando pra mim E vai proporcionar pra vocês aí futuramente com a nossa parceria Ele é um notebook novo da linha Legion aí da Lenovo O Y720 Quem quiser procurar e saber um pouco mais desse notebook Eu vou deixar o link na descrição Deixa ele fechado aqui, olha isso Maravilhoso, hein? Lindo, não? Lindo, não? Como eu disse, quem quiser saber um pouco mais desse computador Eu vou deixar o link na descrição Pra você entrar no site da Lenovo e poder pesquisar Eu vou deixar na descrição também toda a especificação do notebook E é isso A Lenovo é a nova parceira Ela vai estar presente aí no canal Vai estar presente no Facebook, Twitter Com vocês e comigo Sempre que eu tiver novidades Que a Lenovo quiser presentear pra vocês também Eu vou trazer coisas aqui para o canal De novo, obrigado Lenovo Seja muito bem-vinda E vai ajudar bastante na minha viagem pra China Vou passar muito tempo lá na China E vou precisar bastante desse notebook Vou usar bastante Além de jogar Poder estudar meus conteúdos Assistir replay Guardar e escrever coisas Para os jogos do Mundial Eu vou poder fazer uma stream Editar bastidores Então vai ter muita coisa O PC é liso, como eu falei É um i7 Tem uma GTX muito boa Tem 16 dicas de memória Sabe? SSD É um super computador E vocês podem já entrar E pesquisar se quiserem O Legion Y720 Galera Os vídeos aqui no canal Vão continuar saindo De segunda a sexta Tentar colocar com a máxima frequência possível Ao mesmo estando lá na China Por conta do notebook Continuem acompanhando Se inscrevam aqui no canal Pra não ficar de fora Eu vou fazer bastidores Vou fazer bolão Tentar fazer tudo Em tempo real Que vocês curtem De acompanhar Aí Sempre que eu vou pra um evento Mostrar aí O Mundial Que vem dos melhores jogadores do mundo E claro O time brasileiro A T1 Participando Minha mala está sendo feita Eu estou preparando todas as coisas Porque Já já Às 6 da tarde De amanhã Estou gravando esse vídeo no sábado 6 da tarde de amanhã Eu estou indo pra China 30 horinhas Com toda a galera Todos os casters Toda a transmissão brasileira Direta lá do Mundial Beleza? Então obrigado por terem assistido esse vídeo Não se esqueça de comentar aí Seja bem-vindo a Lenovo O pessoal vai curtir Vai gostar de assistir E de ler esses comentários de vocês aí E claro A gente se vê no próximo Valeu Fui! Tchau! Tchau!